e até para limpar as orelhas. É o algodão. E a máquina que fez dele um cultivo viável criou uma indústria. Popularizado por uma geração de mineiros, vaqueros e adolescentes, o jeans é uma das roupas mais populares já criadas. O blue jeans geralmente é feito com 100% de algodão. Uma calça jeans começa com uma bola ou cápsula de algodão cru. O algodão é a fibra vegetal mais usada na produção de roupas. As raízes da moderna produção de algodão remontam a milhares de anos. No início do ano 3000 a.C., o povo do Vale do Rio e Indus, onde hoje ficam o Paquistão e a Índia, já plantava algodão e fazia roupas com ele. Transformar isso, nisso, não é simples. O algodão precisa ser fiado e tecido antes de se tornar uma calça jeans. A indústria de roupas moderna seria bem diferente sem a invenção do descaroçador de algodão. Uma máquina revolucionária que prepara o algodão para a fiação. Cada cápsula contém muitas sementes envoltas pelo algodão. Uma fibra macia que pode ser transformada em fio. Remover as sementes manualmente é difícil e muito demorado. Então, os artesãos da Índia inventaram uma roda de fiar chamada charca. Uma manivela ajuda a puxar as fibras através de dois cilindros, separando as sementes dos fios. Por milhares de anos, o charca ajudou a Índia a liderar o mercado do algodão. Os britânicos adotaram o charca e trouxeram a tecnologia para suas colônias no novo mundo. Algumas com o clima ideal para o cultivo de algodão. Mas o charca não funcionava com um tipo de algodão de fibras curtas e muitas sementes precisavam ser retiradas manualmente. Um trabalhador só conseguia extrair cerca de meio quilo de algodão por dia. Durante a Revolução Industrial, no século XVIII, vários europeus transformaram a indústria têxtil com uma série de invenções importantes que aceleraram a fiação e a tecelagem. Embora a velocidade da manufatura aumentasse, os trabalhadores não conseguiam limpar o algodão com rapidez suficiente para atender à nova demanda. O inventor e engenheiro americano Eli Whitney desenvolveu e patenteou o primeiro descaroçador de algodão em 1793. Ele usou os princípios do charca indiano, mas os dentes de arame que incluiu tornaram a máquina bem mais eficiente. Esse descaroçador podia limpar mais de 22 quilos de algodão por dia, permitindo que a fibra superasse a lã e o linho no mercado têxtil. O descaroçador de algodão afetou dramaticamente a estrutura da sociedade americana. A escravidão deixava de ser vantajosa e rentável para os fazendeiros do sul dos Estados Unidos. Muitas pessoas do norte os repreendiam. No entanto, a máquina aumentou a necessidade de trabalhadores nas plantações de algodão. Então, muitos fazendeiros retornaram ao trabalho escravo. A descaroçadora moderna seca, limpa e enfarda o algodão. Hoje, as plantações crescem em climas quentes, com China, Estados Unidos e Índia produzindo as maiores quantidades. A procura por algodão é alta porque ele é forte, flexível e versátil. Embora a produção de algodão tenha mudado muito ao longo dos anos, a invenção do descaroçador na década de 1700 permitiu o florescimento da indústria do algodão. Esta máquina ajudou a fornecer mais da nossa fibra favorita e do nosso jeans. Se não fosse a linha de montagem, bens de consumo como carros, televisões e computadores talvez só estivessem ao alcance de pessoas muito ricas. Vamos ver como se produz em grandes quantidades e de forma rápida e barata nas linhas de produção. São necessárias cerca de 2.500 peças de metal e plástico para construir um carro. Juntar estas peças à mão demoraria muito, mas uma fábrica moderna pode montar um carro em 60 segundos, produzindo 400 carros a cada 8 horas. A chave para a produção em massa é a linha de montagem, um sistema de máquinas, equipamentos e trabalhadores, tudo organizado para montar um produto de forma altamente eficiente. No início da década de 1900, a companhia de motores Ford de Henry Ford vendia cerca de 10 carros por dia. Uma pequena equipe de mecânicos gastava mais de 12 horas para montar um carro inteiro. Quando a popularidade do Ford T cresceu, Henry Ford não conseguia atender à enorme demanda por carros com este sistema. Em 1901, Remson E. Oates, projetista do Oates Mobile, desenvolveu a linha de montagem, um processo de produção de carros com etapas distintas numa ordem precisa. Mas Henry Ford aperfeiçoou o sistema adicionando uma esteira transportadora. Ele fez sua primeira linha de montagem móvel em Highland Park, no Michigan, em 1913. Os operários de Ford ficavam lado a lado e na frente da esteira. Cada um desempenhava uma tarefa específica, como fixar a direção ou instalar o motor. A produtividade mais do que triplicou. Com a linha de montagem, o Ford T era produzido em 93 minutos. O tempo reduzido de produção permitiu que Ford baixasse os preços de seus carros, aumentando radicalmente as vendas. A linha de montagem de Ford foi tão eficiente que ele vendeu mais de um milhão de carros em 1920. Em 1940, ele já estava bilionário. Versões atualizadas da linha de montagem podem ser encontradas em fábricas de todo o mundo, fazendo muitos tipos de produtos. Esta fábrica de carros produz 380 mil carros por ano. Muitas coisas mudaram, mas as mesmas técnicas de montagem que o Ford desenvolveu ainda são fundamentais para o funcionamento desta fábrica. em vez de um operário fazer um trabalho específico por longos períodos, ele agora trabalha em diferentes tarefas. Por exemplo, um deles pode fazer uma unidade inteira de espelhos para o carro. Os operários fazem rodícios entre trabalhos para evitar a monotonia. O segredo da linha de montagem é evitar o desperdício. Assentos de carro, por exemplo, são montados numa sequência específica. Cada peça deve chegar no momento certo. Cada assento é feito para um carro específico que será produzido nos dias seguintes. Deve haver movimento e fluxo constantes, mas também é importante não ir muito rápido para evitar erros. O carro desta fábrica vai passar por mais de 200 estações de trabalho antes da inspeção e da entrega final. Por mais útil que seja a linha de montagem para a indústria automobilística, alguns dos carros mais caros, como o Bentley, ainda são montados à mão. Para o restante da indústria, no entanto, a linha de montagem acelerou o processo de produção, permitindo que as indústrias produzissem mais em menos tempo. A linha de montagem é a base da produção em massa e parte vital da economia industrial moderna. Por quase toda a história, as mãos humanas construíram tudo cuidadosamente. Mas nas últimas décadas, invenções em hardware e software tornaram possível automatizar a produção. robôs nos divertiram em filmes durante anos. Mas esses aparatos mecânicos automatizados estão cada vez mais saltando das telas para a vida real. Robôs nos servem bem para tarefas repetitivas ou perigosas. Hoje, eles são estrelas em algumas empresas. Nesta fábrica da Caterpillar, um robô usa sua memória computadorizada para posicionar uma peça do bloco do motor antes que outra peça seja parafusada no bloco. Precisão e rapidez são quase garantidos com robôs industriais, mas até eles podem errar. Quando um robô apresenta um defeito em um técnico, humano resolve o problema. Ele precisa ser rápido para minimizar o desperdício de tempo. Robôs diferentes necessitam de diferentes tipos de intervenção humana. Um robô operado por controle remoto requer instruções ou comandos contínuos. Já no controle supervisionado, uma pessoa toma decisões sobre as ações do robô, embora ele possa agir sem controle contínuo. Um robô autônomo é quase completamente independente. ao contrário dos seres vivos, os robôs não sentem medo, mesmo nos ambientes mais perigosos, como perto deste avião bombardeiro incendiado. Um veículo robótico operado por controle remoto é mandado ao local para remover uma arma nuclear dos destroços. Houdini é um robô desenvolvido pela empresa Red Zone Robotics para remover lixo nuclear de tanques de armazenamento com sua esclavadeira. Os militares americanos põem robôs em lugares onde pessoas não podem ir. Um mini varredor como este é pequeno o suficiente para ser levado por um soldado a uma zona de combate. Quando solto, ele encontra seu próprio caminho pelo terreno perigoso. A estrutura do Ariel é baseada no caranguejo. Este varredor subaquático foi projetado para andar debaixo d'água na frente de tropas. Se ele virar ao contrário, continua caminhando de cabeça para baixo. Os militares chamam esses robôs de veículos não tripulados terrestres ou veículos não tripulados aéreos. Engenheiros do Laboratório Nacional Sandia desenvolveram robôs que trabalham como exploradores para obter informações em territórios inimigos. Muitos têm tamanho para passar despercebidos por áreas em que os humanos não podem ir. A Força Aérea Americana desenvolveu aviões não tripulados equipados com sensores infravermelhos e câmeras de alta precisão que podem detectar atividade inimiga. Eles são virtualmente indetectáveis por radar. Os robôs também exploram lugares do espaço inacessíveis aos humanos. Exploradores espaciais geralmente trabalham de forma autônoma, transportando instrumentos científicos e coletando dados. O explorador de Marte Sojourner foi o primeiro explorador da NASA a ser enviado ao espaço. Ele era um robô sofisticado com olhos de laser e programação automática e aterrissou em 4 de julho de 1977. Ele explorou 250 metros quadrados da superfície do planeta vermelho analisando rochas e amostras de solo. Os exploradores estão ficando menores, mais leves, mais inteligentes e demandam menos controle humano nas missões. Embora algumas vezes astronautas não consigam seguir os exploradores, parte do trabalho de um robô espacial é preparar o lugar para a possível exploração humana. Alguns cientistas trabalham no campo da biomimética, desenvolvendo robôs que imitam o comportamento de seres vivos. rodney Brooks, diretor do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT, foi pioneiro nesse sistema robótico e ele começou estudando insetos. Nos anos 80, os robôs eram muito, muito lentos. Eles eram conectados a um computador central que trabalhava alguns minutos para que o robô pudesse mover um metro e se alguma coisa mudasse nesse intervalo, eles ficavam completamente perdidos durante o comando. Então pensei nos insetos ao meu redor e na natureza insetos voam cerca de um metro ou mais por segundo para evitar que sejam comidos por algum pássaro em busca de uma presa. Então eu pensei que talvez a gente estivesse organizando o computador do jeito errado em se tratando da abordagem dos robôs e que se a gente tentasse organizar a computação de um jeito parecido com o que era feito pelos insetos, o desempenho poderia ser melhor. Os robôs insetos de Brook operam com padrões de comportamento. Ele os fez com pernas sensíveis que aprendem sobre o ambiente enquanto correm. Os robôs têm um potencial científico incrível, mas a maioria das pessoas tem contato com eles por diversão. O grupo Ocean Robot, uma equipe de engenheiros e artistas do Texas, usa robôs para unir tecnologia e arte de várias formas interessantes.